O samba não é carioca O samba não é baiano O samba não é do terreiro O samba não é africano O samba não é da colina O samba não é do salão O samba não é da avenida O samba não é carnaval O samba não é da TV O samba não é do quintal Como reza toda tradição É tudo uma grande invenção Sacundin, 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 sacundin O samba não é emergente O samba não é da escola, o samba não é fantasia O samba não é racional, o samba não é da cerveja O samba não é da mulata, o samba não é do playboy O samba não é liberal, porque o samba não é chorinho O samba não é regional, como reza toda tradicional É tudo uma grande invenção Não tem mistério Não é do bicheiro, não é do malandro, mano Não, 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 não é canarinho, não Não é verde rosa, mano Não, não é aquarela, não Não, não é bossa nova, mano Não é silicone, não é malhação Não é silicone, não é silicone, não é malhação Não, não Nunca foi O samba não é do Gugu, o samba não é do Faustão O samba não é do Gugu, o samba não é do Faustão Não é do Gugu, não é do Gugu, nem é do Faustão Sem, 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 sem mistério Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha